Olá, iniciamos mais uma aula do nosso curso de transformadores e na aula de hoje o tema é reflexão de grandezas. Eventualmente você vai encontrar nos livros o termo transferência de grandezas, também é um termo comum. Também é comum se chamar reflexão ou transferência de impedâncias. É que nós faremos a reflexão não somente de impedâncias, mas também de correntes e tensões, então eu preferi colocar o nome grandezas que é mais genérico. Deixa eu explicar o que é a reflexão ou transferência de grandezas. É basicamente você pegar uma grandeza que está no secundário e fazer a reflexão ou a transferência para o primário, ou de forma oposta pegar grandezas que estão no primário e fazer a transferência ou reflexão para o secundário. Dessa forma se torna desnecessário fazer a representação do transformador ideal, do acoplamento magnético e a gente sai de um problema de dois circuitos para um problema de um circuito só. Vamos entender agora sobre o que isso se trata. Aqui a gente tem equações básicas, né? V1 é igual a A V2. Isso a gente já tem ciência. A gente sabe também que I1 é igual a I2 sobre A. Outra coisa que a gente já tinha ciência. A impedância vista do primário, a impedância vista do primário que eu posso chamar de Z1, vai ser igual a V1 sobre I1. quem é V1? A V2. Quem é I1? I2 sobre A. Esse A sobe, então sobe multiplicando e fica A² V2 sobre I2. Se você dividir V2 sobre 2, encontra o próprio Zc, a impedância da carga. Ou seja, encontra A² vezes Zc. Olhem só. E essa equação aqui me diz o seguinte. Eu posso representar um circuito cuja tensão e a corrente do primário dividida resulta em uma impedância. Isso significa dizer que esse circuito inteiro pode ser representado por isso aqui, no qual eu tenho aqui V1 e aqui eu tenho o I1. E aqui a impedância A, Zc. conforme os resultados que encontramos, V1 sobre I1 é igual a A² Zc. Melhor dizendo, aqui, vou colocar ao quadrado. A² Zc. Joia! Uma outra coisa que a gente pode notar. V1 é igual a A, V2. Foi isso que eu falei logo no comecinho. I1 é igual a I2 sobre A. Posso dizer que A² Zc é a impedância da carga referida ao primário. Posso dizer também que A vezes V2 é a tensão do secundário referida ou refletida ou transferida ao primário. Posso dizer que I2 sobre A é a corrente do secundário, a corrente I2, transferida, referida, refletida para o primário. Para compactar a notação, tipicamente se faz o seguinte. Tipicamente, tipicamente se diz que A² Zc é igual a Zc'. A V2 é igual a V2', I2 sobre A é igual a I2'. O que essa linha quer dizer? Quer dizer que a impedância não está no seu circuito original. Ele foi transferida para o outro circuito. O que a linha quer dizer em relação à corrente? Quer dizer que a corrente não está no seu circuito original. Quer dizer que foi transferida para o outro circuito. O que quer dizer o V2', quer dizer que o V2 não está no seu circuito original. Ele foi transferido para um outro circuito. Um outro circuito, obviamente, transferido utilizando a relação de transformação. A gente pode resumir isso aqui da seguinte forma. A gente pode perfeitamente dizer que, para você fazer a transferência das grandezas do secundário para o primário, você deve pegar todas as tensões que você quer fazer a transferência e multiplicar por A. As correntes você deve dividir por A. E as impedâncias você deve multiplicar por A². Tensão multiplicada, corrente dividida, impedância multiplicada por A². Vamos ver aqui? Foi exatamente isso que fizemos. Multiplicamos a impedância por A² e multiplicamos a tensão do secundário V2 por A. E dividimos a corrente do secundário por A para encontrar o valor referido, refletido, transferido ao primário. Os mesmos conceitos são válidos, de forma análoga, melhor dizendo, quando você quer fazer a transferência de grandezas, parâmetros de grandezas que estão no primário e devem ser transferidos ao secundário. Nesse caso, as operações se invertem. As tensões do primário devem ser divididas por A, as correntes do primário devem ser multiplicadas por A e as impedâncias do primário devem ser divididas por A². Uma coisa que é óbvia, mas que vale a pena dar o destaque. As potências dos primários e secundários se conservam quando você faz a reflexão. Isso aí tem que ser óbvio. Por um motivo simples, se você fez a equivalência de um circuito por outro, significa dizer que as potências consumidas nesses dispositivos têm obrigatoriamente que serem iguais. Elas têm a obrigação de ser... Se não, você não fez a possibilidade de fazer o cálculo das potências em um circuito equivalente, ficar em um circuito diferente. E isso também é óbvio quando você enxerga aqui as equações. As tensões são multiplicadas por A quando você faz o secundário para o primário, mas a corrente é dividida. Quando você multiplica a tensão referida pela corrente referida, o A acaba sendo cortado. Então, a potência, obviamente, se mantém. O mesmo vai valer quando você faz a reflexão, transferência ou referência do secundário para o primário. O A vai ser cortado quando você faz a multiplicação do V referido vezes o I referido. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Aqui fica o resumo que deve estar em sua mente, não se preocupe, porque você, quando estiver se exercitando, você vai botar isso em mente facilmente. E nós vamos já começar a exercitar na próxima aula. Até breve!